Agora prestem atenção nessa história. A equipe da delegacia de Piranhas prendeu um casal acusado de estupro de vulnerável. Mais um caso que nós estamos acusando. Parece uma sequência de coisas. Eu não sei o que está acontecendo com a humanidade, com toda sinceridade. A vítima era abusada frequentemente pelo padrasto quando tinha 13 anos. E acabou engravidando dele. O pior de tudo é que a mãe da garota, a mãe que deveria proteger, ela sabia de tudo e foi omissa. Depois de ser denunciado por familiares, o casal fugiu. O delegado Daniel Maier gravou um vídeo explicando como ocorreu essa prisão. Acompanhe. No final da tarde da última quarta-feira, dia 11 de agosto, a equipe da polícia civil da delegacia de Piranhas deflagrou a operação, cujo intuito era o cumprimento de dois mandados de prisão, despedidos pela comarca local. O fundamento desses mandados foi a ocorrência do terrível crime de estupro de crianças, estupro contra vulneráveis. Nos fatos que ficaram totalmente evidenciados na investigação realizada no inquérito policial, ficou identificado que um padrasto estuprava corriqueiramente sua filha, de então, a época do crime, 13 anos de idade, até o ponto em que ela engravidou do criminoso. Pior de tudo, com a conivência por omissão da mãe da vítima, ocorre que familiares, outros familiares, descobriram a situação a partir do momento em que um adolescente, mas criança, vamos dizer, 13 anos de idade, apareceu grávida. Então, a partir daí, foi comunicada à polícia civil, instalou-se um inquérito policial e, durante as investigações, todos os fatos foram evidenciados. Com o auxílio bastante diligente do Ministério Público e do Fórum do Poder Judiciário desta comarca de Piranhas, a vítima foi retirada do convívio nefasto dos agressores. Tanto o padrasto como a mãe evadiram-se, estavam foragidos, e a Polícia Civil de Piranhas buscou, incessante, e nisso eu parabenizo bastante a equipe da delegacia de Piranhas como delegado, e os localizou no limite entre os municípios de Piranhas e de Pão de Açúcar, em plena zona rural. E as diligências foram um sucesso, ambos foram localizados, presos e recolhidos à disposição do Poder Judiciário. A criança hoje está vivendo bem, está sendo acompanhada por uma equipe de psicólogos da Prefeitura, e torcemos, rezamos para que ela tenha e usufrua de uma vida comum, normal, de um adolescente. Muito obrigado e boa tarde.